Olá, eu sou Simone Arrougo e para fazer decupagem com guardanapo no sabonete eu vou usar a cola gel que é própria para decupagem molho o dedo na cola e retiro as duas películas brancas do guardanapo deixando apenas a película da estampa eu recorto a parte da estampa que eu quero e passo a cola no sabonete com um pincel macio e vou aderindo aqui com o próprio pincel a decupagem no sabonete e passo também um pouquinho da cola por cima e deixo secar após a secagem do sabonete eu vou envernizar, proteger essa decupagem com um verniz vitral e eu espalho bem esse verniz vitral até a metade do sabonete para que não saia essa decupagem então eu posso dar aí de duas a três demãos do verniz e de uma demão para a outra olha aqui, eu dei aqui três demãos do verniz e olha que brilho que fica lindo e eu posso usar o meu sabonete aqui no lavabo que não vai sair a decupagem o sabonete vai desgastar e a decupagem não vai sair com a proteção do verniz e fica lindo, maravilhoso e você decora aí e utiliza o sabonete ou você pode guardar aí como um cheirinho dentro da gaveta ou só para decoração mesmo aí você decide a forma que você quer fazer com esse sabonete lindo então se você gostou da ideia eu quero sugerir a você que se inscreva no canal para mais ideias criativas, ative o sininho para as notificações deixe o seu like e também compartilhe essa ideia e se inscreva no próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desde o início, tchau